O futuro está na inspiração Na capacidade de realizar e transformar A imaginação Em potencializar conhecimento e tempo O futuro é sempre um novo descobrimento Um novo momento O futuro não é um lugar É um tempo após o amanhã Uma civilização descoberta a cada instante Que jamais será como antes Atlantis, Atlantis, Atlantis O futuro está no pensamento O futuro não é um lugar É um tempo após o amanhã Uma civilização descoberta a cada instante Que jamais será como antes Atlantis, Atlantis, Atlantis Atlantis, 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 Atlantis Atlantis, 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 Atlantis Amém.